Na cidade de Manhuaçu, reviravolta no caso do idoso encontrado afogado em um rio na última terça-feira. A princípio, a suspeita era que Raimundo Nonato da Silva tinha se afogado. Com a vítima não foram encontrados nem roupas e nem documentos. Mas, segundo as investigações, o homem foi vítima de um homicídio. Ele tinha 65 anos e estava desaparecido desde o primeiro dia deste ano, quando desembarcou de um ônibus interestadual que seguia do Ceará para o Rio de Janeiro. Parentes do seu Raimundo estiveram no IML de Manhuaçu para fazer o reconhecimento do corpo que foi encontrado abaixo da represa de Realeza e retirado das águas pelo corpo de bombeiros. O corpo do seu Raimundo já foi encaminhado para o estado do Rio de Janeiro.